Hoje nós vamos fazer os testes dessa linha NanoMax Eu peguei uma PE08 para testar Ela vem dentro de uma caixa com mais 5 carretéis Cada carretel 100 metros E o que está escrito na caixa é isso aqui Vou deixar, se vocês quiserem ler é só pausar o vídeo É uma linha da Maruri E promete ser muito interessante para arremesso de discas leves Vamos agora ao teste de Tato Você sente a trama Sente bem a trama É um pouco áspera É fina, mas é áspera Ela parece uma 4 fios, uma 4X Eu acho que ela é 4X Eu não achei em nenhum lugar Nas propagandas dela Nenhum lugar Se ela é 4 ou 8X Mas para mim ela é 4X Porque pela trama que dá para sentir é 4X Obviamente não faz sentido eu ver se uma linha branca solta a tinta Porque ela já não tem tinta Então ela não vai soltar tinta de jeito nenhum Então esse é o tipo de linha que não tem que se preocupar com isso Agora a gente vai ver a espessura dela comparada com outras PE08 E depois a gente vai fazer o teste de resistência Vamos também fazer o teste para ver se vem 100 metros no carretel E daí a gente volta com as considerações finais Bom, essa é aquela hora que a gente verifica se vem realmente 100 metros de linha no carretel Então a gente recolhe É bem rapidinho isso daqui Eu adianto bem o vídeo Para que a gente possa conferir Como vocês podem ver 103 metros Está certíssimo Antes de fazer o teste de resistência A resistência da linha NanoMax Eu gosto de comparar ela com outras linhas No caso A linha de cima como vocês podem ver É a Azul Kibo Aquela vermelha E a de baixo é a NanoMax Se vocês repararem Tem hora que a NanoMax está mais fina do que a de cima E tem hora que ela está bem mais grossa Porque ela é em formato de fita Como aconteceu com a Master W8 Que também é em formato de fita Então é uma linha difícil de você comparar Mesmo com outras linhas Isso vai dificultar um pouco A gente ter uma noção De qual é a espessura dessa linha Bom, quem conhece as linhas do Kibo Sabe que essa P-06 é extremamente fina E olha, eu tentei medir com paquímetro Medir das formas que eu faço Mas não teve jeito Não dá para saber qual é a espessura real Dessa linha NanoMax Mas o que eu posso dizer É que quando você está com a parte mais fina dela É algo em torno de 0,12 aproximadamente Então eu acredito que ela fique aí Entre 0,14 e 0,16 Alguma medida aí nesse meio termo Então vamos considerar que essa linha Tem uma espessura média Por volta de 0,15 milímetros 0,16 milímetros Bom pessoal, agora vamos ao teste de resistência Da linha NanoMax P-08 Vocês podem ver que eu não dou nó Eu só enrolo Depois eu enrolo naquele bastão de alumínio E puxo sem nó Então a resistência é a resistência pura da linha Sem nenhum nó Então vamos fazer o primeiro teste Bom, vamos lá Essa é uma linha fina Então é facílima de fazer esse teste Primeiro teste Deu 13,12 A resistência dela declarada É de 14 libras Para quem não acompanha o canal Eu sempre faço algumas vezes o teste Porque eles variam um pouco E aí depois dá para tirar uma média Para a gente ter uma noção Bom, agora já foram 14,43 libras Vamos testar novamente Isso é tudo muito editado Para ficar mais rápido para todo mundo Senão ninguém aguenta ver teste de linha Vamos lá 12 libras Então resistiu a 12 libras Lembrando que a resistência Dessa linha declarada é 14 libras E vamos lá Agora 12 libras de novo 11,94 E O último teste de resistência 12,54 libras Bom pessoal Vamos às considerações finais Sobre a linha NanoMax Essa P08 Diz aqui que ela resiste a 14 libras E a espessura dela é 0,14 milímetros Bom, a gente sabe que essas espessuras São muito difíceis de se medir Mas essa linha realmente é uma linha fina Eu recebi da Maruri para testar Recebi algumas coisas da Maruri Como vocês viram No vídeo de Unbox Aquele Mega Unbox Porque eu estava atrás da Lince Da carretilha Lince Quando eu solicitei a Lince Eles me perguntaram se eu queria testar mais alguma coisa E aí eu coloquei entre as coisas Essa linha Que me interessou por conta de ser uma linha Feita mais para arremesso de discas leves mesmo Então O que me chamou a atenção é esse micro diâmetro E bom O que eu senti dela Eu senti que ela é áspera Dá para ver Ela é uma 4 fios Não é 8 fios Não tem como Vocês viram também depois No detalhe Ela é bem ampliada Ela é uma 4 fios Em formato de fita O que dificulta muito A gente saber qual é a real espessura dela Então isso aí Sabe Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Os testes eles são Do meu jeito É o jeito que eu consigo fazer Eu não tenho aqueles equipamentos super sofisticados Mas já vai dar uma boa noção Do que resiste essa linha Quem acompanha o canal Sabe que o importante da linha É a espessura versus resistência Tem linhas que falam que é uma 015 Na verdade é uma 030 E resiste como uma 020 Então Isso que a gente busca Por isso que eu faço as medidas Eu busco entender a linha Antes de fazer o teste de resistência Olha Eu achei a linha super honesta Porque Vocês que acompanham o canal Sabem que eu já peguei linha Que falava que resistia a 25 libras Quando a gente coloca Para testar Não dá 14 libras Então Isso tem muito a ver Com a espessura da linha Porque nessas linhas Mais custo-benefício Não tem milagre Não existe milagre Você não vai comparar Uma linha 30 reais Com uma linha de 600 reais Não dá para comparar Gente Vamos Terra Planeta Terra Estamos aqui Não dá para comparar isso Não existe isso Não existe Você pega uma linha Dessas ultra tecnológica Que custa 900 reais 300 metros de linha E você quer comparar Com uma linha custo-benefício Não vai comparar Não é esse o termo de comparação Eu comparo ela Com as linhas custo-benefício E aí sim Aí você tem termos de comparação Então é isso Ela falava que resistia A 14 libras Resistiu muito próximo Ela fala aqui que Ela é uma 0,14 milímetros Não dá para saber Vocês viram Não dá para saber Mas é alguma coisa próxima Desses 0,14 Então acho que é uma linha honesta Eu nem sei porque Eu vou falar isso Mas eu não ganho nada Para falar bem Ou mal da linha Não tem isso Eu recebo as coisas Para testar Como eu recebo De outras marcas É que a Maruri Me mandou mais coisa Mas não ganho nada Para falar bem Ou falar mal Mesmo porque Isso são testes Quer dizer Os testes Eles nem precisam De comentário Né Mas enfim Mas de qualquer forma Se vocês acharem Que tem algum viés Depois vocês comentem Aqui no canal Porque Tem gente que pode achar Que é Ah, você recebeu O equipamento Então você vai falar bem Como ela é branca O teste Para ver se solta A tinta Não fazia o menor sentido Então eu deixei lá Logo no começo Só o espacinho dele Para dizer que A gente faz o teste Para ver se a linha Solta a tinta ou não E quando solta É um ponto Vamos dizer assim Negativo A maioria das linhas Solta a tinta Bom, uma linha branca Não tem como soltar a tinta Então não vai manchar a carretilha Não vai manchar nada Eu vou fazer algumas pescarias Com ela E aí sim Eu vou ter mais condição De falar sobre Ah, encharca Não encharca Ela não vem encerada Você não sente cera nela Eu vou testar a linha Em carretilha Eu vou colocá-la Numa carretilha BFS Para a gente testar E aí sim Eu vou poder falar Alguma coisa A respeito dela Na pescaria Que é onde realmente importa Eu vou deixar Link da linha Na descrição do vídeo Tanto da loja da Maruri Como também Em algum Ou Mercado Livre Ou Shopee Ou nos dois E aí vocês Dão uma olhadinha Se vocês quiserem Comprar e usar esses links Ajuda o canal E em troca Você recebe conteúdos Como esse Mas a princípio É isso Que vocês viram Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal Tudo de bom Ótimas pescarias E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo